E aí pessoal, tudo bom? Certinho com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de vídeos Esse é o America Uncut, os Estados Unidos como ele realmente é Tá certo? Pessoal, por falar em isso, por falar em Estados Unidos como ele realmente é Quero trocar uma ideia com vocês agora, rapidinho, bem resumido também, porque meu tempo é curto Mas eu quero falar pra vocês, pessoal, a respeito de uma... De algo muito importante, muito interessante pra vocês Algo quentinho, a notícia acabou de sair do forno Acabei de vê-la na internet agora E eu quero dizer pra vocês a data de hoje Hoje é terça-feira, primeiro de outubro São cinco minutos pra uma da tarde, horário de Miami Meio-dia e 55, horário de Miami E lembre-se que hoje, na data desse vídeo, basta adicionar uma hora pra ver qual é a hora de Brasília A diferença é de uma hora apenas Então, por que eu tô falando a data pra vocês? Porque exatamente hoje, terça-feira, primeiro de outubro de 2013 Às seis horas da tarde, horário de Miami Ou seja, às sete horas da noite, horário de Brasília A justiça americana, a justiça aqui da Flórida, de Miami Vão estar executando um prisioneiro que está no corredor da morte há 23 anos O nome dele é Marshall Lee Gore Tá? Pra quem quiser procurar aí na internet Marshall Lee Gore Ele foi condenado, foi preso e condenado em 1988 Pelo assassinato de duas mulheres, duas dançarinas E o corpo delas foi encontrado nu Numa área rural, aqui no Matagal Nos arredores de Miami Na época, em 1988, tinha muito mais área rural do que hoje E as vítimas foram encontradas desnudas, mortas e estranguladas E todo tipo de tortura que vocês podem imaginar E ele negou, o cara negou, claro Depois que foi preso, ele foi... Ainda chegou a confessar o crime Depois se arrependeu e alegou insanidade mental Os advogados tentaram provar que ele tem problemas mentais E tentaram usar vários argumentos Sempre apelando, sempre tentando evitar adiar a condenação Tentar adiar a pena de morte, a execução Tentando apelar pra manterem apenas a prisão perpétua Enfim E por várias vezes tentaram alegar várias coisas E o cara alegou, nenhuma das alegações dele que ele disse que era louco Ele se portou, ele meio que se comportou como se fosse uma vítima Como se ele tivesse sido perseguido por extraterrestres Ele disse que o governo está perseguindo ele, o governo americano Que eles querem matá-lo porque eles querem retirar todos os seus órgãos E usar em outra pessoa Ele disse que ele também é vítima de um grupo satanista Que eles querem usar o seu corpo pra sacrifício humano Pra usar ninho ritual E várias outras ideias malucas Ele tentando alegar que é doente mental E depois de muitos e muitos anos de médicos, psicólogos, psiquiatras Estudando ele, seu comportamento E tentando chegar a um diagnóstico Chegaram à conclusão que tudo isso é uma farsa Que ele está apenas se fazendo de conta que é doente mental Mas ele é totalmente sã Ele é saudável Não tem nenhum problema mental E ele está somente tentando desviar a atenção da justiça Tentando fazer com que reduzam a sua pena Eliminem a execução E apenas mantenham, pelo menos, a prisão perpétua E talvez, numa tentativa ainda maior ainda Que eliminem a sua sentença E que ele seja solto Porém, depois de 23 anos A justiça chegou à conclusão que não Isso não vai acontecer Que ele merece pagar pelo que fez E condenaram ele A pena de morte Está definido já A palavra final E ele vai ser executado hoje Terça-feira Às 6 horas da tarde 7 horas da noite Aí, horário de Brasília Tá? Além, pessoal De ele ter sido condenado A pena de morte E ele também foi condenado A 7 termos 7 sentenças De prisão perpétua E mesmo se ele não morresse Na execução E se ele cumprisse todas as 7 sentenças De prisão perpétua O que seria impossível Porque prisão perpétua É prisão perpétua Mesmo se ele cumprisse tudo isso E ainda não fosse suficiente Ele ainda levou 100 anos De cadeia De prisão Por um outro Um outro tratativo de homicídio Que ele não conseguiu matar a mulher A mulher sobreviveu Por que eles exageram tanto nas sentenças? E cumprem, ok? Cumprem As sentenças existem E se ele resistisse E de verdade Todas as sentenças Iam ser cumpridas Por que eles exageram tanto? Eu imagino que eles exageram É uma coisa A explicação mais óbvia É mais para um exemplo Servir de exemplo Para quem pensa em cometer mais erros Mais assassinatos como esses E também como uma forma de Conforto para a família das vítimas Para que eles vejam Que a pessoa que matou Do seu ente querido Que tirou a vida do seu ente querido Está pagando Severamente Pelo que fez Além de pagar com a vida Vai morrer E vai levar Aquela sentença Todas aquelas outras sentenças Não cumpridas Com ela Além de ser um exemplo Um exemplo de punição É um conforto Para a família das vítimas Então eu imagino Que é exatamente por isso Que eles fazem isso Mas é isso aí Eu só queria dar essa notícia Para vocês Notícia de última hora Quentinha ainda Para vocês Poderem acompanhar Se vocês quiserem Buscar na internet O nome do cara Ver a foto Ler a história dele E enfim É isso aí Mostrar os Estados Unidos Como realmente é E essas sentenças Essas punições De pena de morte E prisão perpétua Aqui na Flórida Existe a lei da pena de morte Não são todos os dias Que são executados Prisioneiros Às vezes Leva até anos Passa anos Sem executarem ninguém É um pouco raro Mas de vez em quando Você escuta A história de alguém Que aqui na Flórida Pelo menos No país inteiro É mais É mais comum Mas aqui na Flórida Cada estado Tem a sua época Cada estado De vez em quando Solta notícia De execução E agora Dessa vez Foi aqui A vez da Flórida Então Que sirva de exemplo Para muita gente E que Vocês aprendam Vocês Descubram um pouquinho mais Como realmente Funcionam as coisas Por aqui Não adianta fazer Coisa Fazer M Porque Vai ser pego Como eu já falei Várias vezes Eu sempre falo Não adianta E quando é pego Não interessa Quem seja A pena A pena A justiça Eles trazem a justiça Como eles dizem They will be brought to justice Eles vão ser trazidos Vão ser tragos A justiça E vão ser Exemplarmente punidos Valeu galera Abraço Obrigado aí Obrigado por assistirem Se você gostou Se você assistiu Até o final Gostou Dá aquele joinha Básico Para apoiar O nosso canal Para nos incentivar A fazer mais vídeos E se você Quiser Compartilhe com seus amigos Nas suas redes sociais E comente aí Fica à vontade Fica com a gente Obrigado Um abraço Até o nosso próximo vídeo Fui